Meus amigos, pode trazer guardiola, pode qualquer treinador no mundo que não tem jeito. Olha, sinceridade, decepcionante, o sábado à noite, você querendo ver o jogo do Vasco, você vai dormir igual eu, estressado, perda a vida com esse time, que pelo amor de Deus, é muita falta de técnica, é muita falta de tudo, falta de tudo. Olha, eu tenho o compromisso de manter os meus amigos informados, então você conheceu aí, se inscreve, que o meu trabalho aqui, pelo menos, tem sido muito sério, diferentemente do que tem sido feito nesse elenco vascaíno aí, que dá raiva em todo mundo. Sim, meus amigos, mais uma vez, o elenco se mostra que, infelizmente, falta muita qualidade, é um azar que não passa confiança, um time que pode colocar guardiola, pode colocar qualquer treinador, que não tem jeito, nada contra o Liske, que ele já mostrou que tem competência, mas olha, Alexandre Passos e Salcado, se não contratar uns três reforços ali, nós vamos sofrer amargamente na Série B, infelizmente, não vai subir com esse time não, não sobe, é para acabar com o sábado à noite, qualquer vascaíno que ama igual eu, o Vasco, infelizmente, ou contrata, porque uma coisa é você ter austeridade, fazer o que fala e tal, mas, ah, balanço, balanço, a gente quer um time competente, um time que dê garra em campo, não importa, faz um apanhado no sul-americano, contratou dez, pode juntar os dez, será que dá um jogador? Aí, infelizmente, o torcedor amarga mais uma derrota, revoltante, para o poderosíssimo Botafogo, nada contra, mas, muitos já diziam como vitória certa do Vasco, mas, infelizmente, é mais uma derrota, é de deixar o vascaíno chateado, Alexandre Passos e Salgado se vira, reforça o elenco, não cheio de refugio, não, ou reforça, ou é só daí para pior. Valeu, vamos que vamos.